Dois homens entram, um homem sai. Dois homens entram, um homem sai. Então é isso aí pessoal, você se lembra desse filme Mad Max? Quando os heróis não eram tão super heróis, né? E os filmes eram mais realistas, né? Eu acho que é o Mad Max 2, que tem a Tina Turner, e lá a cúpula do trovão Eu acho que era isso, faz tempo que eu não assisto isso daí Mas eu acho que era esse o lema lá Dois homens entravam na cúpula do trovão e um homem só poderia sair, né? E aí por que eu estou falando isso? Nossa, você está falando isso de bobeira, por quê? Porque esse é um dilema aí do colecionismo, digamos assim, né? Para quem é ou colecionador ou acumulador de equipamentos de som antigos Sim, eu me considero não um colecionador, mas sim um acumulador Porque praticamente, se você for pensar, não tem como utilizar um equipamento desse, né? Exemplo, muita gente vai falar assim Nossa, mas para que você fica guardando isso daí se você nem utiliza? Passa para alguém, para alguém usar e tudo mais Mas cada um gasta o seu dinheiro da maneira que quiser Cada um compra aquilo que você quiser Tem gente que coleciona calça jeans Tem gente que coleciona cueca Tem gente que coleciona óculos de sol Eu tenho um óculos de sol, né? Não vou falar para você que tenho só uma cueca Porque daí não é verdade Mas eu só tenho um óculos de sol Só tenho... ah, relógio, não vou falar que só tenho um Mas é... Então eu só tenho um, né? Objeto Só aquele que realmente eu vou usar Mas quando se trata de equipamentos de som Equipamentos de som vintage Eu gosto de adquirir e eu gosto de ter os equipamentos Por mais que às vezes eu não utilize e tudo mais Mas eu gosto de ter Como eu disse, alguém vai falar assim Ah, passa para frente isso aí para alguém usar Não, né? Eu particularmente prefiro passar para alguém Um equipamento desse Para aquela pessoa que vai dar valor Porque não adianta nada passar para qualquer um O cara me ligar aqui em caixa de sub de carro E queimar um equipamento desse que está zerado Então eu prefiro guardar Então eu sou... eu posso me considerar um acumulador E para todo acumulador A gente precisa manter o vício Digamos assim Por que que o cara vai vender Dorgas, né? Acho que você me entende do que eu quero dizer Porque ele precisa manter o vício dele lá E ele tem dor... Precisa tirar de algum lugar E aí acaba vendendo Mais ou menos é aqui a minha situação, né? Eu às vezes compro... Isso não... isso é comum, tá? Não é... não é... não sou o único, não Porque as pessoas que compram vários equipamentos Acabam ficando com um ou dois E aquele um ou outro que coloca a venda Coloca a venda para poder tirar o dinheiro Para quê? Para poder comprar mais Mais ou menos por aí Assim que funciona normalmente um colecionador Aquela pessoa que revende, né? Claro que tem muitos colecionadores aí Que tem valores infinitos O cara só compra Mas eu não, gosto de comprar lote E lote grande Para poder tirar um ou dois equipamentos Para a minha coleção E os outros revender, ok? E aqui, no caso Dois homens entram Um homem sai Então, para ir melhorando Às vezes O nosso nível Né? Dos equipamentos que a gente vai tendo A gente acaba adquirindo equipamentos iguais Né? E aí não faz sentido Então, um exemplo assim Eu tenho dois equipamentos aqui Vocês estão vendo O IA2 Da Gradiente Dois equipamentos impecáveis Digamos assim Ou quase impecáveis Mas Não sei se eu já postei o vídeo Do impecável ou não Acho que já Mas São dois equipamentos que estão Em excelente estado de conservação Óbvio São dois equipamentos Com quase 40 anos de idade E um tem alguns detalhes Outro tem outros detalhes Nem todos os detalhes Desse equipamento aqui É... São os mesmos desse Então esse aqui pode ter alguma coisa Inferior a esse E esse inferior E aí Dois homens entram Um homem sai Né? Assim como lá na cúpula do trovão O melhor Né? Cada um tem a sua O seu... Cada um tem o seu ponto forte Mas Vai se juntar Os pontos fortes Os pontos negativos E vai se Fazer uma média E o melhor vai ficar E é basicamente É assim que funciona No colecionismo Também Você acaba adquirindo Equipamento Colocando na cúpula do trovão Os dois E aqui eles estão Na cúpula do trovão E eles vão ser analisados E o melhor Vai ficar Nem sempre Aqui no meu caso Nem sempre O melhor fica E por quê? Porque as vezes O que está melhor Né? É... A diferença é tão pouca Entre o que está melhor E o que está pior É tão pouca É... Para o sentido Da coleção Da coleção Dos equipamentos Mas Para o valor Agregado de venda Pode fazer sentido Então as vezes Nem sempre Eu quero dizer o seguinte Nem sempre O equipamento Que está melhor Fica As vezes o que está melhor Vai embora Porque você consegue Ter um valor Agregado maior Então aquele Aquele valor Que você consegue vender Por mais O equipamento melhor Vale mais a pena Do que manter Ele aqui Porque são detalhes mínimos E aí A gente cai aqui Num dilema Qual Qual vai Qual fica Não sei Tá? Vou confessar Nenhum desses equipamentos Um deles aqui Eu já liguei Testei Mas o funcionamento Deles eu não testei Então Não tem como avaliar Com relação ao funcionamento Eu vou avaliar Como eu acabei de dizer Eu não consigo escutar Todos os meus equipamentos A maior parte Do tempo Eu escuto Equipamento Que eu vou vender Então os meus Mesmo Eu acabo nem escutando Nem curtindo Os meus equipamentos Eu acabo colocando Para venda Outros equipamentos Escutando Testando Deixando Deixando Rodando Então eu acabo escutando Mais os equipamentos Que eu vou colocar Para venda Do que os próprios Equipamentos Que eu tenho aqui Então o funcionamento Aqui não me interessa Tanto Tá? Porque pelo estado De conservação Se tiver algum Problema Até mesmo grave Um equipamento Desse Vale a pena Você investir E consertar Né? Ao contrário do equipamento Que está todo judiado Aí às vezes Não vale a pena Mas quando você já pega Um equipamento Desse daqui Eu costumo dizer Que eu pego Um equipamento Desse aqui De olho fechado Né? Nem testo Ah, o preço está bom E está bonito Pego sem testar Porque consertar Qualquer um conserta Agora refazer um painel Fazer uma pintura No botão Isso aí descaracteriza Completamente O equipamento E na minha opinião Desvaloriza totalmente O equipamento restaurado Do equipamento original E quem acompanha Esse canal Sabe disso Eu sempre bato Nesse ponto Até vou mostrar aqui Novamente O meu M1 verde Né? Que é um exemplo Clássico disso Que em vez de comprar Um M1 restaurado Bonitão Lindão Eu prefiro comprar Um original Já indo para o verde Né? Para quem não sabe Essa história do A1 Indo verde Vou deixar um vídeo Aqui no canal Assista esse vídeo Que é para mostrar Para vocês que usar um A maior parte deles Começa a ficar verde Então eu prefiro comprar Um M1 verde Mais original Você percebe que é original Do que um equipamento Restaurado Essa é uma opinião minha Essa é um critério Da minha coleção Tá bom? Mas isso é cada um Cada um, né? Então voltando aqui O assunto Na cúpula do trovão Eu vou colocar Esses dois equipamentos Na cúpula do trovão E um deles Vai ter que Vai ter que Eu estou fazendo Esse vídeo Mas nem Nem pensei ainda Nem comecei a analisar Para saber qual vai embora Realmente não sei Eu só estou fazendo Mais esse vídeo Para mostrar para vocês Por que? Né? Vou mostrar Por que? Porque um deles Você vai ver aí Em breve No canal Você vai ver O que foi expulso Ou ao contrário O que ficou na cúpula Não, o que ficou na cúpula Porque morreu dentro da cúpula Mas o que saiu da cúpula Vai estar à venda Em breve Então se você tem interesse Em um amplificador Modelo IA2 Da linha Exotec Gradiente Sim Com manual Como eu disse Eu vou agregar valor Ao equipamento Que eu vou pôr à venda E não ao que vai ficar Na coleção Com manual original E em excelente estado Como eu disse Não sei qual dos dois vai Mas as diferenças aqui São mínimas Resumindo Se fosse um Um lutador de box Aqui na cúpula do trovão Iria para o 12º round E provavelmente Um deles Iria ganhar por pontos Para quem entende de box Sabe do que eu estou falando Então é isso aí Um desses equipamentos Eu vou colocar à venda E É só um vídeo De bate-papo Com relação Ao colecionismo Não vou mostrar eles funcionando Se eu assistiu até agora E queria ver eles funcionando Desculpa Vou te decepcionar Então é isso aí Dois equipamentos IA2 Da linha Exotec Gradiente Um deles Vai sair Da cúpula do trovão Para casa Diretamente para a casa De alguém que tem interesse No equipamento desse E o outro Vai ficar aqui Morto Dentro Da cúpula Do trovão É isso aí Nesse canal Você só vai ver Esse tipo de equipamento Se você tem interesse Em conhecer Em detalhes A gente faz aqui Live com bate-papo Mostra os garimpos Mostra os equipamentos A venda Demonstração Curiosidades Tudo com relação A essa geração De equipamento Se você tem interesse Inscreva-se no canal E ative o sininho É isso aí Agora Vocês vão ficar por aqui Mas eu vou Vou aqui Julgar Os dois homens Que estão na cúpula Do trovão E um deles Vai ter que ir embora E um deles